E você que anda sempre calado Vai seguindo o som contar com o mundo O gerro passa nem você vai entender Que o gerro e o fã da máquina quer te ter E você que anda sempre sozinho Vai seguindo o seu labirinto A joia vai passando e você vai entender Que o gerro e o fã da máquina quer te ter De moda e flores, entre mil amores E coisas banais Mil ardores, essas minhas dores Me faz esquecer que eu sofri demais Beijo